A foto de criança já mostra a alegria do menino, mesmo não tendo expectativa de vida longa. Hoje, com 41 anos, ele continua carregando a mesma energia de superação e distribuindo com milhares de pessoas mundo afora em palestras. A síndrome rara que impediu o desenvolvimento de braços e pernas nunca parou Marcos Rossi. Eu sempre tive essa chama dentro de mim, né? Eu entendi desde cedo que a gente veio para ser feliz. E aí eu buscava fazer o que me deixava apaixonado pela vida. Eu fazia muita coisa, mesmo criança, brincadeiras e tudo. E todo mundo olhava, né? Falava, nossa, você é um exemplo, você faz tanta coisa. E eu não entendia, eu falava, eu só vivo a vida. Casado, pai de dois filhos, baterista, mergulhador, praticante de atividade física constante, gestor e até cantor. São algumas das várias atividades de Marcos. Para tudo isso ser constante na vida, ele não pôde se abater. Principalmente na adolescência. A primeira vez que eu fui conversar com uma garota, ela olhou para mim e falou, sai para lá que eu quero um garoto inteiro, não meio. Imagina isso, na sua primeira tentativa. Foi muito triste, eu fiquei muito mal. Mas ali, naquele momento, foi a primeira vez que eu tive uma grande mudança de identidade. Porque até aquele momento estava tudo bonito, tudo perfeito, a vida era linda. E aí, pum, eu não sou capaz de completar alguém. O pai ensinou uma das técnicas que ele usa até hoje para sair de qualquer situação complicada. Meu pai era um grande estudioso da mente humana. E ele morou muitos anos nos Estados Unidos. Quando veio para o Brasil, ele trouxe na bagagem os livros, as fitas cassetes do mentor dele. E ele usava em casa alguns exercícios com a gente. E ele me fez ir para o espelho durante 30 dias, sabe? Me fez escrever quem eu sou. Porque são as duas palavras mais poderosas do universo. Tudo que você fala, eu sou, e você completa, está ligado à sua identidade. Ah, eu sou feio, eu sou tímido, eu sou gordo, eu sou sei lá o quê. Seja lá o que você põe, você fica preso isso. Você se atrai para a sua vida. E ele virou isso na minha cabeça. Me fez, durante um mês, repetir por um minuto quem eu sou. Coisas positivas, é claro. E aí, eu entendi que quem for gostar de você, vai gostar de você do jeito que você é. E não do jeito que a pessoa quer que você seja. Enquanto você botar a sua felicidade na mão de outra pessoa, de outra coisa, nunca você vai ser feliz. Toda essa lição de vida com o tema, o que é impossível para você, foi apresentada para quem quase sempre precisa fazer o impossível para salvar vidas, os médicos. A palestra foi uma das atrações da comemoração do Dia do Médico realizada pela Unimed Goiânia. Atualmente, são cerca de 3 mil cooperados. Exatamente para o médico entender que nada é impossível. Não existe impossível. Não existe. Pode não ser possível agora, pode não ser possível nesse século, pode não ser possível nessa vida. Mas não tem, assim, o recado que se quer passar é isso. É que tudo é possível. Depende do tempo e da hora. Depende das condições. A instituição quer mostrar a força desse profissional para a sociedade, além da imagem do consultório, a de ser humano que cuida e precisa ser cuidado. Nós, como médicos, não podemos perder a nossa humanidade. É difícil, cansa, a gente chora, a gente reclama, a gente fica com raiva, fica alegre, brinca, corre. Mas nós não podemos perder a humanidade. A noite, terminou com jantar e uma receita para nutrir ainda mais a força dos médicos e para todos nós nos superarmos. A principal dica, se eu puder dar uma dica para levar para a vida, é usa os recursos que você tem do seu lado e para de olhar porque está faltando. Porque o tempo todo está todo mundo olhando porque está faltando na vida. Só que se você só olha porque está faltando, você nunca vai ser feliz. porque está sempre faltando. Agora, quando você aprende a olhar, opa, o que eu tenho? Aí o jogo muda. Os seus negócios mudam. Tudo muda.